Mão Métor! Mão Métor! Mão Métor e Pabai, tudo isso é o bilheteiro, meu câncero! Miro câncero! Mão Métor! Mão Métor! Mão Métor! Mão Métor! Mão Métor! Mão Métor! Dio, cane! Armete, quadro! Dio, cancaro! Dio, indudio, cancaro! Armete! Maumeto! Cancaro, Dio, Dio! Mastardo! Dio, Dio, cancaro! Mastardo! Mastardo! Armete! Fermete, quadro! Fermete, quadro! Fermete, quadro! Fermete, quadro! Armete, f***! Cuale! Armete, put***! Tio e Câncero de Dio! Viva a Lava! Tio e Câncero de Dio! Il morro! Abre o Tio e Câncero de Câncer! Tio, dai, que nemo! Vamos, partimos! Vai, Choma! Viva a Lava! Viva a Lava! Viva a Lava! Tio e Câncero de Dio! Câncero de Dio! Vai, Candemo! A CACA! A CACA! O DADRI VINCE! MENDI TRIDORO! MENDI TRIDORO! A CACA! DIO CACA! MENDI TRIDORO! A RECADE DEBRE DORDA DIO CACA! O DIO INFERTA! ARRURLYI MENDI TRIDORO MENDI TRIDORO GAMBLI AS Og Foi Regional E parte da rede ィ E se meti, Dio Cancaro! E agora eu vou passar a culo! Há um vento! E Cancaro, fãs de Dio, cã... Fãs de Cã... Lí, ladrôs, diventaria... Poquinha de troia... Poquinha de milhão de troia... Troia, não sente? Troia! Troia, Cancaro! E o colabro! Troia! 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 Troia, tentava! Tome putxane! Dio e Cancaro de Dio! Tome! Dio e Cancaro de Dio! Quê! Cã... Troia! E aí ... ... ... ... ... ... Eu venci, eu venci! Eu venci! Eu venci! Eu venci sempre! Vedi e vai para o nome, eu venci a fazer boquinha, eu venci! 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 Descarsado Malverno Malverno Meu Deus, cagano! Um momento! Vai co****! Ele vai com o vento! Ele vai com o vento! Ele vai com o vento! Vai com o vento! Ele vai com o vento! Sim! Ele vai com o vento! Quando o vento! Ele vai com o vento! Pessoa che cazzo di femmina sono queste? Che cazzo di femmina sono queste? Che cazzo che sono? È stodio! Ma ora ora ora? Ma io se che mi faccio Io non c'erano di me, non c'erano di me, non c'erano di me Voi! Sì! Obrigado.